Muito bem, vamos lá, JavaScript, JavaScript para a faixa branca do ViseUpdate. Vamos dividir a tela aqui, eu vou criar aqui uma pasta JavaScript, e aí vamos lá, olha, o update pede que você saiba tipos de dados, estruturas de controle, quer dizer, tem que saber fazer um for, fazer um if, né? Que você saiba usar o objeto date e o objeto math, então não deve ser muito difícil aqui. Eu vou criar uma aplicação que recebe uma lista de vendas e me retorna uma tabela com cada vendedor e quanto ele vendeu por mês, tá? Vamos lá, então, vendas JS. Então vamos fazer assim, olha só. A entrada vai ser uma lista de vendas. Cada venda vai ter o vendedor. A data. Aqui vai ser uma string. E o valor. Então, vamos lá. O João. A Marta. E o Jorge. Vão ser meus vendedores. As datas aqui, vou colocar tudo 2022. Desse jeito. E aí, vamos aqui, colocar números. 12 do 1. 20 do 1. 4 do 2. 5 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 do 2 foi um dia bom. Todo mundo vendeu no dia 5 do 2. 16 do 2. 18 do 2. 22 do 2. 3 do 3. 4 do 3. 4 do 3. 12 do 3. E essas últimas aqui vão ser do mês 4. assim, desse jeito. Muito bem. E aí, valor. 12.300. 14.300. 22. 7.200. 11.900. 11.900. 54. 1.700. 2.300. 5.000. 123.000. 98.000. 7.900. E aqui, para não ter que pensar muito, eu vou pondo o sequencial aqui. Aí, assim. Então, eu vou receber essa entrada aqui. E eu preciso agora transformar isso numa tabela em que eu tenho cada vendedor, o mês e o valor. Então, vamos fazer assim. Então, vamos fazer assim. Vou criar uma função chamada separa vendedores, que recebe os lançamentos. Ah, desse jeito. E aí, vamos fazer assim, olha só. vendedores é um novo dicionário for lançamento de lançamentos então aqui eu estou demonstrando que eu sei criar função, que eu sei trabalhar com variáveis que eu sei usar for, é o fundamento da linguagem, né? e vamos fazer assim, olha só se não tem vendedores lançamento.vendedor vendedores lançamento.vendedor é igual a um novo dicionário esse lançamento aqui eu peguei o vendedor, beleza, então eu vou pegar esse objeto vendedores aqui e para cada vendedor eu vou criar uma entrada no dicionário de vendedores vendedores ali e aqui eu retorno vendedores baby steps vamos executar isso aqui primeiro para ver o que aconteceu bom, está lá então ele criou ali para cada vendedor uma entrada nesse meu dicionário agora eu preciso acrescentar o valor aqui então vamos lá adiciona lançamento em vendedores vendedores lançamento vendedor o meu lançamento eu vou quebrar isso numa nova função aqui adicionando lançamento é uma função que recebe o vendedor e o lançamento e vai fazer a mágica dela aqui aqui não precisava de let pode ser const tudo que puder ser const const não estou trabalhando pensando em programação funcional em tudo ser constante mas às vezes simplesmente acontece depois você fala puxa, revisão programação funcional ah, já está pronto não, não importa então aí vamos fazer o seguinte agora eu preciso pegar o mês dessa data aqui puxa, era tão fácil eu só trabalhar com a string aqui mas a gente precisa trabalhar com o objeto date então vamos lá vou pegar o mês dessa data vamos fazer assim é vou criar um novo objeto date e aí eu preciso pegar aqui o dia, mês e ano vamos fazer assim olha só dia, mês e ano é igual a lançamento ponto data ponto split ponto map parse float então eu vou pegar essa data aqui e vou dar split em barra isso vai quebrar em três strings três strings e aí eu dou um map nesse meu array de três strings mandando aplicar a função parse float ele vai aplicar a função parse float parse float em cada um dos membros mas eu não sei map ainda tem que saber map para ser faixa branca porque tem programação funcional perdão na área de programação funcional tem que aplicar o padrão padrão map reduce e aplicar filter então sim tem que saber map para ser faixa branca legal então agora aqui eu vou criar uma nova data com ano mês menos um porque em javascript funciona assim eu sei que é estranho mas new date 2012 2 12 olha lá mês 3 está vendo porque o mês começa no zero então tem que ser mês menos um dia então aqui eu estou criando a nova data e aí a gente vai fazer vamos lá data get mal isso aí aliás vamos fazer assim olha só eu vou criar aqui uma lista de meses janeiro fevereiro março abril maio junho ah copailo que faz mais falta nessa agosto setembro outubro novembro e dezembro 35 dezembro 11 1 1 wid aí eu vou joy à 1 1 2 mu 1 2 1 2 3 3 2 Então aqui eu vou criar um contador, que ele vai colocar aqui o total, vai acrescentar aqui o total, e aqui ele vai contar a quantidade de vendas feitas. Então a gente vai fazer assim, olha só, lançamento mês zero, que é o total, mais igual, lançamento é vendedor, hein? Tudo que eu estou falando lançamento, eu estou colocando no cara errado. Agora sim. Vamos ver. Nome mês. Nome mês. Então está lá, olha só, o João fez essa venda aqui, em fevereiro ele fez duas vendas, deu esse total, em março deu esse total, e assim por diante os outros vendedores aí. Isso aqui eu preciso para gerar uma tabela, aqui eu tenho o total, aqui eu tenho a quantidade, e eu quero calcular a média. Então aqui, olha só. E aí a gente vai fazer assim. Vendedores, na verdade não vai funcionar desse jeito, não posso aplicar for it, vou ter que fazer assim. Para cada um dos nomes em vendedores, calcula a média, vendedores, nome. Assim, muito bem. Assim, muito bem. Vendedores, calcula a média, o vendedor mês.push. o zero é o total o um é a quantidade de vendas então se eu fizer isso opa o ponto de mês um vendedor agora aqui eu vou ter a média beleza? curiosamente nenhuma das minhas médias aqui deu algum valor quebrado porque a gente precisa também mostrar que sabe math, né? então pra fazer isso eu tenho que fazer alguma média aqui da valor quebrado quem é o cara que dividiu por 3 ali? foi o Jorge em fevereiro então o Jorge em fevereiro vou mudar um valor aqui aí, olha lá que beleza, tá vendo? tá? então essa média aqui agora eu preciso arredondar ela pra eu retornar um inteiro só pra eu mostrar que eu sei usar o objeto math então vamos lá tá lá, inteirinho muito bom bom facilita a vida aí do examinador cara do cara que vai avaliar beleza? dá uma saídinha assim pro cara entender o que o seu programa tá fazendo ah, recebi essa entrada tô fazendo essa saída isso aqui demonstra um bom conhecimento dos fundamentos da linguagem acredito que é suficiente aí pra gente submeter pra faixa branca legal? boa, é isso aí próximo vídeo programação funcional valeu